No Benfica, Maxi Pereira está perto de renovar por mais duas épocas. O jornal O Jogo dá praticamente como certo o prolongamento do contrato do Uruguaio até 2017. Maxi está na oitava época ao serviço do Benfica e tem sido um jogador imprescindível para Jorge Jesus. O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, trata pessoalmente das negociações. Quanto à Taça da Liga, o Benfica prepara o encontro de amanhã fora com o Moreirense. Um empate basta aos encarnados para atingirem as meias finais da prova. Talisca não joga devido a castigo e há quatro lesionados. Gaitano e César juntaram-se recentemente a Feiza e Ruben Amorim. No caso do médico português que está ausente desde agosto, devido a uma lesão grave no joelho, deve regressar aos treinos em pleno já na próxima semana.